Oi meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! Gente, comprando aí alguns perfumes Whey Pink em doses homeopáticas, até porque meu povo condomínio pra pagar aquelas coisinhas aí, né gente? Mas eu até tô comprando bem aí, né? Achei que deu caro! Sem aquelas promoções gostosas, eu gostava bastante, né? Vinha skincare, vinha lip tint, vinha tudo isso, parem de reclamar! Parem de reclamar das promoções! Deixa botar um perfume com mais 20 coisas, com um cleanser, com um lip tint, deixa botar, gente! Reclama não! É bom! Eu compro assim! Parem! Parem! Tenha dó! Agora vamos começar! Comprei três perfumes e assim, foi no olhômetro mesmo, eu falei, eu acho que eu vou gostar desses três, e foi isso! Não sei dos outros, vou comprando aí, já falei pra vocês, em doses homeopáticas, eu espero em Deus que ela não lance mais nada nesse meio tempo, porque assim, eu já tô ficando louca, vocês estão me deixando doida, eu também tô ficando doida, porque eu como, eu gosto dos produtos da We Pink, eu vi uma moça falando esses dias no TikTok, ai, as pessoas compram pela Virginia, não compram pelos produtos, meu bem! Meu bem, meu bem, não! Não, não tô comprando pela Virginia, eu comprei pelos produtos que eu gosto, e ai, se ela vai lá e lança mais, o que que eu faço, gente, da minha vida? O que que eu faço? Eu só tenho um pé de boldo pra vender, e não dá nem metade do perfume dela. Então, vamos começar! Vou começar por este. Gente, se vocês quiserem, eu acho que vocês vão querer, eu vou fazer um vídeo separadamente deles, e eu ainda tenho o Pink pra fazer resenha, tá? Não me esqueci, vou fazer resenha, que eu tenho uma resenha de muitos perfumes pra fazer, mas eu vou fazer, tá bom? Eu vou começar com o Obsessed Gold, eu já adoro o Obsessed Tradicional, tá? Que ele é bem parecido com o Scandal, que é um perfume que eu gosto muito, tá? Eu acho a qualidade dos perfumes da We Pink muito boa, exceto um que, assim, me decepcionou completamente, que eu, assim, na minha opinião, humilde, humilde a opinião, seria um dos perfumes mais, assim, fácil de fazer, né? Que é aquele de neném, o My Baby, que eu sou, assim, eu amo perfume de neném, eu amo perfume de neném, e eu falei, nossa, que legal, né? Foi um dos que eu primeiro acabei, porque primeiro que vinha o Guaraton Arroto, desse tamanhozinho, pequenininho, demais, e era igual a Mamãe Bebê, igual, idêntico. Aí você fala assim, ah, é um perfume que é inspirado no importado, beleza, gente, aí tá dentro dos conformes. Agora, igual o da Natura? Ah, você me poupa, eu compro na Natura, né? Esse daqui, gente, é um perfumão, tá? Tá escrito aqui, sua nova obsessão, prepare-se. Eu vou jogar a caixa fora já, vou fazer resenha sem a caixa, tá? A caixa dele vem assim, veio lacradinho e tudo, mas eu já abri. E, gente, que perfume... Não, vou pegar a caixa aqui de novo, chuta o balde, pega o balde, quem nunca... Gente, que perfume é esse? É um perfume muito sedutor, muito mulherão, muito... Eu vou te seduzir somente com um olhar, meu amor! Mentira, somente com um olhar, não. Uma passadinha, né? Dá uma passadinha, balança o cabelo, assim, né? Que se a gente passa o perfume aqui, dá uma balançada no cabelo. Ai! Nossa, seu perfume é uma delícia, jura? Não tô nem sentindo mais. E assim, os perfumes da We Pink, na minha pele, eles fixam muito. O que eu acho, assim, vou falar... Vou falar muito pra vocês, assim, o que eu acho que é bem ruim deles, pelo menos aqui pra minha região, eu moro em São Paulo, moro aqui praticamente no centro de São Paulo, eu acho muito ruim a entrega. Demora que é um negócio, sabe? É capaz de eu comprar na Shein e chegar mais rápido das coisas e lá demora muito mais. Mas assim, quando chega, delícia, delícia demais. que perfume sensual, que perfume night, que perfume... Tô te querendo, gente. Que delícia. Olha, maravilhoso. Vou falar mais dele na resenha, tá bom? Então assim, tá com cheiro aqui, eu nem preciso borrifar aqui, então, jogue fora! O outro, gente, que eu vou mostrar pra vocês, é o We Pink... Ah, esqueci de falar que esse aqui foi comparado ao Scandal Gold. É gold? Acho que é gold, que é o douradinho. Não tem o Scandal Gold, mas eu acredito que sim, que ele tem um toquezinho do Scandal mesmo. Que eu particularmente adoro. adoro, 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 adoro mesmo, gente, mesmo, 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 tá? Esse aqui, gente, é o We Pink Celebrate Life. Ele, eu não sei se, ó, vocês conseguem ver que ele tem um glitter? Que coisa mais linda essa embalagem. Eu esqueci de falar, esse aqui tem 100ml, esse aqui também tem 100ml, olha isso aqui. É assim, maravilhoso. Aqui tá escrito, vamos celebrar a vida. Eu senti que ele tava meio olhosinho aqui, assim, eu falei, ah, deu uma, uma, como fala? Uma, ih! quando derrama um cadinho, mas isso é normal quando o perfume vem bem cheio, esse aqui vem bem cheio. A gente já começa por aqui, que tá errado, né? Não é assim, isso aqui fica aqui, mas, erro de embalagem, mas tudo bem, embalagem é linda, tá, tá, tudo certo, não vou reclamar disso não, gente. Ah, esse aqui fala das notas que tem? Mandarina, flor de maçã e frutas vermelhas, Neroli, Neroli, Gardena e Jasmine, Patiuli, Amba e Amba Branco. Nem vou lembrar isso quando fizer resenha. Esse aqui também tá falando, ó, maçã, frese, pimenta rosa, lírio do vale, rosa e jasmin, musk, madeira de camurça e praliné. Gente, isso pra mim, eu lendo, não é nada, que eu não vou entender nada, eu não vou saber se eu vou gostar do perfume, se eu não vou, é muito difícil, tá? Tem algumas notas ali que eu sei que, e mesmo assim, eu ainda fico desconfiada, eu falo isso, mas será, gente? Mas será mesmo que eu não vou gostar? Então, é um ou outro que pode ser que eu não goste. Agora, esse daqui, eu senti um amadeirado, delicioso nele. O que que muita gente falou, inclusive eu recebi comentário no meu último vídeo que eu postei, da Whey Pink, de uma moça falando que ele parece o Labelle, de Jean Paul Gaultier. Eu anotei aqui. O Labelle. Gente, não achei. Eu acho que pode ter algum, alguma nuance do Labelle, mas, eu achei esse daqui, bem mais amadeirado, bem mais noturno, eu acho que o frasco, não tem nada a ver com o perfume, eu acho que o frasco remete a alguma coisa mais clean, mais dia-a-dia, mais, é, eu vi uma moça, comentando, em algum lugar, se não me engano, não sei se foi no Instagram, ai gente, eu não sei onde foi, que ele remetia aos, da Victoria's Secret, e eu até imaginei que pudesse ser alguma coisa do tipo mesmo, porque a embalagem até parece, eu achei que fosse ser algo do tipo, tá, mas, não é que eu não gostei, eu adorei, só que eu achei ele bem night, sabe, dias frios, ou night, porque ele é bem amadeirado, e bem adoscado, tá, mas eu adorei, e esta merda dessa tampa, quando você, aperta, ela borrifa, e pinga, por isso que tá, essa, cacada aqui, agora, o que eu acho que assim, é, pra quem, não gosta de perfumes muito fortes, muito fortes, que eu quero dizer assim, muito sensuais, muito, é, doces, sensuais, muito amadeirados, muito com essa pegada night, esse aqui, eu acho que é o perfeito, pra você, que é o VF Choices, gente, esse perfume, é de uma elegância, ele é de uma elegância, eu não quero perder, esse perfume, na minha coleção, juro por Deus, esse aqui, o VF Choices, ele tem uma elegância, mas uma elegância, ó, eu já adorei, a embalagem, achei chique, e eu vi, que as pessoas, estavam falando, que ele tem uma mistura, de Coco Mademoiselle, com Chanel, é, Chance EDP, e é verdade, ele tem essa mistura, e, eu acho que ele puxa, até mais, pro Chance EDP, isso aqui, é chique, chique, chique de doer, meu povo, isso aqui, dá pra você ir trabalhar, todos os dias com ele, que você vai estar, chique erésima, isso aqui, dá pra você ir em algum evento, jantar, um almoço, uma balada, se você gosta, mais desse estilo de perfume, sabe, mas assim, eu vou fazer, uma resenha, só dele, pra vocês, tá, vou fazer uma resenha, só deles, pra vocês, e aí, eu acho que fica mais fácil, da gente conversar sobre, aqui, tá dizendo, Chipre, Fresh, notas de saída, limão, laranja, peri, mandarina, notas de corpo, jasmin, vetiver, violeta e rosa, notas de fundo, almisca, baunilha, patchouli e amba, gente, eu adorei essa compra, que eu fiz, lá na We Pink, We Pink, volta com a promoção, gente, volta com a promoção, tem criança chorando, gente, pelo amor de Deus, não, tô achando muito caro, volta com as promoções, a gente quer skin care, a gente quer, eu amo o lip tint, a gente quer lip tint, a gente quer o negócio de passar na sobrancelha também, a gente quer tudo isso, que vocês colocam nas promoções, pode voltar, tá, quem tava reclamando, é só não comprar, não compra, eu não reclamei, eu amo as promoções, pode pôr promoção aí, do combo com um perfume, 358 body splashes, aí um perfume, aí você leva uma espuma de não sei o que, e você leva não sei o que, não ligo, eu amo essas promoções, inclusive uso tudo, uso tudo, vocês sabem que vídeo de acabados, sempre tem coisa da We Pink, porque eu amo, amo, e outra coisa, minhas amigas vêm aqui em casa, usam o lip tint da We Pink, elas amam, os produtos da We Pink são muito bons, gente, muito bons, eu uso serums, uso tudo isso, mas gente, volta com a promoção, We Pink, tem criança chorando, bora, um grande beijo pra vocês, meu povo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.